Conta pra gente, nesse período que você foi, acho que repórter, de uma matéria sobre a morte de um garotinho. Isso foi difícil. Eu entrei, eu recebi a pauta, o garotinho morreu em tal lugar. Pô, criança, falar de criança, falar de bicho, dozo. Entrei no carro da emissora e fui pra tal matéria. Chego lá, o garoto tava na festinha dele que o pai e a mãe fizeram com toda dificuldade do mundo. Um vizinho entrou de supetão, armado, bêbado, atirou na criança. Sabe o nome do garoto? Tenho o nome do meu filho. Me derrubou. Sabe por que que por diversas vezes a gente falou alguma matéria, a gente passou alguma matéria no programa e o repórter chorou e eu parei pra enaltecer o repórter? Porque a diferença tá em ser de verdade. A gente não pode ser só um passador de informação. A diferença em fazer com o coração também. Eu mandei mensagem pra equipe, falei, ó, a família não tem condição de falar. Zero condição de entrar. O que que eu fiz? Eu trouxe a matéria pra mim. Eu narrei me segurando e passei. É o feeling, não é o desespero pelo Ibope. Pelo menos no meu programa eu não permitia isso. Tchau. Tchau.